Ué, cadê, cadê o velhinho, cadê aquele cara, pra onde que ele foi Ele sumiu do nada, ele disse que ia me levar lá na gruta do tempo e sumiu Ah meu Deus, o que que eu vou fazer agora, eu só tenho uma vaca e uma ovelha aqui pra me ajudar E outra ovelha ali também Ah pelo amor de Deus, pra onde que eu vou agora, pra onde que eu vou agora Você não precisa de mim, encontrará o caminho Você não precisa de mim, encontrará o caminho Ah, eu vou, então É você? Me responde Deve ser essa voz, essa voz deve ser aquele velhinho, com certeza é ele Obrigada Cara que eu não lembro o nome Enfim Ele disse que eu tenho que seguir o caminho e uma hora eu vou encontrar algo que Que vai me mostrar pra onde ir Então tá bom, eu tenho que ir Eu vou então, sei lá, eu tenho que escolher uma direção pra ir É algo que a minha mente vai me levar Tá, dane-se, eu vou pra direção do sol Eu sempre vejo nos filmes que Que a gente sempre tem que ir na direção do sol Eu tenho certeza disso Olha aqui Tem um acampamento Uma galinha Um ovo Eu vou pegar esse ovo Cadê o ovo? Eu jurei que eu vi um ovo exatamente aqui Eu tenho certeza absoluta que eu vi um ovo Pra onde? Eita Pra onde que o ovo? Pra onde que o ovo foi? Ai esse velhinho tá de sacanagem comigo Tinha um ovo na minha frente Eu tenho certeza absoluta Tá, enfim Eu vou continuar seguindo em direção ao sol Mas eu preciso encontrar alguma coisa Que me mostre onde é a gruta do tempo Porque quando eu encontrar esse cara do tempo Eu vou falar com ele Moço Eu vou salvar o casal sonhador Eu preciso salvar o casal sonhador? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele disse Contou uma história que Sei lá Parece que O casal sonhador foi raptado E com o casal sonhador Raptado Eles são responsáveis Por fazer as pessoas sonhar E as pessoas não sonhando O mundo vai se tornar um lugar horrível Porque é os sonhos que levam as esperanças pras pessoas Por exemplo Se eu não sonhasse Eu nunca seria Nunca seria Nunca seria Não sei o que eu seria Eu não sou nada Eu só sou uma estudante normal É Se eu não sonhasse Talvez eu não iria Não sei Talvez eu não dormiria bem Ah, tô brincando Mas ó Muitas pessoas sonham E os sonhos se tornam realidade A vida das pessoas se torna uma vida legal Uma vida Sei lá Uma vida mais animada E as pessoas não sonhando Pode ser muito chata E se as pessoas E se as pessoas terem pesadelos Nossa Eu não posso deixar isso acontecer Eu tenho que ir lá Voltar no tempo E salvar o casal sonhador Então Tá, eu vou nessa direção Sei lá O sol tá em cima da minha cabeça Não Pra onde que eu vou agora? Ah não Não, 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 não Tá, eu vou nessa direção Dani, se eu preciso ir nessa direção Porque o sol tava pra lá Então eu vou nessa direção e Eu preciso encontrar alguma coisa Que me mostre o caminho Até a gruta do tempo Lá Eu vou voltar o tempo E salvar o casal sonhador Mas eu preciso saber Onde que é essa gruta Sai daqui galinha Eu preciso vir por aqui Será que Tem alguma coisa por esse lado? Nossa Que lugar gigantesco Caraca Não imaginava que esse mundo Seria tão grande assim Mas enfim Vamos Eu vou ter que descer essa montanha E O sol tava pra lá Meu Deus O sol já tá pro outro lado Já vai anoitecer daqui a pouco E se anoitecer Eu Creio que não vão acontecer Coisas normais, né? Esse mundo já não é normal Ai Ai, caraca Deixa eu vir por cima das árvores Porque aqui, sei lá É mais visível E eu posso Ver primeiro essa gruta Calma Nossa Não tem nada por aqui Não tem Nada Calma Eu preciso Eu preciso encontrar Alguma pista Alguma coisa que me leve A até a gruta do tempo Deixa eu ver Não tem nada por aqui Nada por aqui Nem nesse lago Nem Nenhum lugar Caraca Eu preciso procurar Encontrar alguma coisa Eu não encontro nada Alguma pista Alguma Qualquer coisa Essa vaca Claro Por que eu não tinha pensado antes A bunda de uma vaca Não Não deve ser isso Ou o porco Não Também não deve Meu Deus Já tá anoitecendo O sol já tá se pondo E outra Que luz É aquela Que truco é esse aqui Em cima dessa árvore Isso parece uma Pera Pera Eu preciso subir aqui Eu preciso subir aqui Ah meu Deus Já tá ficando de noite Já tá ficando de noite Eu não tô sentindo Que vem coisa boa por aí Calma Deixa eu pegar aquilo Como que eu vou subir ali Deixa eu pular Aqui Ah não consigo Calma Calma Aqui Pronto Ae A bussa ela tá apontando pra Pra lá Calma Meu Deus Que que foi isso Que que foi isso Eu tô me teleportando Como assim Não eu vou parar de apertar Eu vou Como uma pessoa normal E que luz é essa Da onde que tá vindo essa luz É sério Eu tô Eu tô falando sério Da onde que tá vindo essa luz Não tem nada iluminando aqui Que coisa estranha Enfim Eu vou seguir essa bússola E olhar Olhar onde ela dá E eu acho que eu vou passar a noite inteira procurando Ai Agora é só andar Ah já faz mó tempo que eu tô seguindo essa bússola E não chego em lugar nenhum Será que é aquele buraco ali? Olha só Tem tipo um buracão Deve ser aquele Que lugar a gruta Mas sei lá Tá parecendo meio estranho Ah É muito Sei lá Não tá me parecendo Sabe Aquela voz me disse que Que eu ia saber onde seria a gruta E tal Mas Esse lugar tá meio estranho Nossa Que macabro Que tem até um morcego aqui Eu acho que não tem nenhum tempo aqui não O cara do tempo não tá aqui não Eu tenho com certeza que ele não tá aqui Olha só Tá vazio Enfim Deixa eu procurar Eu tenho que seguir a bússola Ai Não aguento mais Seguir essa bússola Pelo amor de Deus Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra Ué Que Treco brilhante é esse? Será que é um Hã? Que Que lugar é esse? Ah Eu acho que Eu acho que eu encontrei Eu acho que eu encontrei a gruta Nossa É aqui mesmo Encontrei Tem alguém ali dentro Tem alguém ali dentro Será que é o tempo? Será que finalmente eu encontrei? Olha só A bússola tá apontando pra lá É Deve ser aqui mesmo Tá bom Então eu vou entrar né Mas Será que o tempo sabe Que eu tô vindo pra cá? Provavelmente ele não sabe né Porque Ah não sei Vou perguntar pra ele Ai Eu tô com um pouco de medo Vai que ele é um cara Do mal Sei lá Vamos Oi Oi É cara O que você tá fazendo aqui? Invadindo meu paranauê aqui Seu paranauê? É Aqui é meu trabalho O que você tá fazendo aqui? Quem é você? Olha só Eu sou A Bianca Mas pode me chamar de bebê É que eu É que eu fiquei sabendo Que eu precisava ir pra cá Sabe Eu encontrei um velhinho E Ele contou uma história Uma história que Sei lá Meia estranha Mas eu vou te contar Olha só Eu tava lá No meu mundo normal Conversando com meu pai E aí ele pediu pra buscar maçã Aí eu fui até o bosque E quando eu cheguei no bosque Peraí Peraí Sério mesmo Pô Eu tô trabalhando aqui Você vem me interromper Meu trabalho Pra contar a história da sua vida Não Calma Vai chegar no ponto Eu vou contar pra você Por que que eu vim parar aqui Tá Vai Olha só E primeiramente Que roupa lozinha é essa aí É minha cor favorita Porque você tem algum problema Tá maravilhoso Nossa Tá na moda Muito obrigado Eu sei Eu sou fashion Enfim Olha só Eu Tudo começou Quando eu tava lá No meu mundo E tal E aí meu pai pediu Pra eu buscar maçã Pra ele no bosque Eu fui lá Buscar maçã E tal E Até que eu caí um buraco Tipo um buraco Do nada Eu caí E aí eu vim parar nesse mundo E eu encontrei Um velhinho Sei lá Eu não conheço ele direito É um velhinho E ele contou pra mim Que eu vim parar aqui Porque Porque o casal sonhador Foi raptado E E o casal sonhador Sendo raptado As pessoas param de sonhar E quando as pessoas Param de sonhar O meu mundo pode ser destruído Porque As pessoas não veem Mais esperança no mundo Sabe Tipo Por exemplo Você já sonhou? Ah eu sonho né Sonho com um monte de coisa Sonho viajando Com um monte de mulher por aí Mas eu tenho que trabalhar aqui Não tem tempo Ah Meu tempo falando Que não tem tempo É meio É estranho mas Olha só Mas eu que alguém tem que trabalhar né Você acha que o que? Que é fácil controlar o tempo? Olha só Então Eu vim parar aqui porque Ele disse que o casal sonhador Foi raptado E As pessoas param de sonhar E se as pessoas pararem de sonhar Vai chegar um momento que As pessoas vão se destruir Sabe Tipo Vão começar a se matar no meu mundo E Porque Vai ser um lugar ruim Quando as pessoas param de sonhar E ele me trouxe aqui Pra que isso não aconteça E pra que isso não aconteça Eu tenho que ir atrás do casal sonhador Mas pra eu ir atrás do casal sonhador Eu tenho que chegar no dia Em que eles foram raptados E impedir que tudo isso aconteça E a única forma de eu voltar no tempo É falando com o senhor E Aquele velhinho disse pra eu vir até aqui E aí Você pode me ajudar? Primeiro Esse velhinho aí É um X9 do caramba hein Mó linguarudo O que esse velhinho Vem falar Que o meu lugar aqui Pô Tô aqui na encolha Trabalhando Fazendo meus trampos aqui Vem o velhinho Caguetando Que caralho é essa É Me desculpa Mas a culpa não é minha Ele disse que o único jeito De eu viajar no tempo É Vindo até a gruta do tempo E o senhor se chama Tempo né Isso Meu nome é Tempo O seu é Bibi Né Bianca Sim exato Então Bianca É Se te informar Mas Eu não tenho como te ajudar Não é tão simples assim Viajar no tempo Não tenho como te ajudar Você Não tem como me ajudar Não Não tenho como te ajudar De verdade E menos se eu pudesse Você acha mesmo Casar um sonhador Que nome brega Não Não vou ajudar a casar um sonhador Pelo amor de Deus Eu tenho mais o que fazer aqui Não Eu preciso da sua ajuda Você tá maluco Eu Se não Eu não posso voltar pro meu mundo Eu tenho que resolver logo isso E voltar logo Olha só Você vai me ajudar Querendo ou não Eu tenho que ver